Música Dirigentes, Wagner Souza de Almeida Dirigentes, Maria Cléudio dos Santos Parcelos Lucas Roberto Bonfi Mó, Lucas Roberto Bonfi Baliza Ferenguino Galana Santana Moura Repertório Primeira peça A Journey to the Sun Segunda peça Verdade de Zeca Papadinho Agradecimentos Nosso lema Vida e natureza pela juventude emancipada Agradecemos a Deus, a família e a juventude Pelo nosso ímpeto de acreditar na conquista E na qualidade de vida pela cultura Fade em julgamento Os Folha dos Santos Onde oio Mas opletão Ele era no namorador Para possível Houve o carbono POR Car O Parte Pilina Primeira Abertura 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 Amém. 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 Amém.